Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o Anime Fighter Simulator parar de travar no celular e no PC. Tipo, como deixar o Anime Fighter Simulator mais leve para você. Bora pro vídeo, Tropa! Bom, é mais ou menos o seguinte, vamos ter que mexer em algumas configurações do jogo e do Roblox também para tirar o lag do Anime Fighter Simulator. Vem comigo, Tropa! Primeiro passo, ó. Primeiro passo aqui é o básico, vocês diminuírem a qualidade gráfica do seu Roblox, ok? Aqui, ó, qualidade dos gráficos. Vocês vão ter que colocar aqui em manual para poder ter acesso a essa barrinha aqui, ok? Deixei manual no modo de gráficos. Abaixem aqui, mano, deixa um só, deixa um só. Vai ficar feio o jogo? Vai ficar feião, mas sem lag. Só de eu ter abaixado a qualidade para 1, como é que o jogo já melhorou? Tô sem lag nenhum, mano. Sem lag nenhum, nenhum, nenhum. Tá, mas isso é o básico. Vamos para as configurações mais avançadas agora, mano. Let's go! Ó, vocês vão clicar aqui, vão vir nas configurações do jogo, ok? Primeiro passo, efeitos em HD. Tipo, isso deixa o jogo bonito? Os efeitos em HD? Deixa o jogo bonito? Sim. Só que pesa muito, mano. Se você tiver um processador lento, se um celular com pouca memória ali, mano, vai travar demais, tá? Então, caso você tenha um celular lento, tipo, memória ruim, e um PC porcaria também, desativa, mano. Confia, desativou aqui, ó. Meu jogo, ó. Melhor ainda. Agora que tá rodando sem lag nenhum mesmo, ok? Meu PC é bonzinho, mano. Meu PC é bonzinho, meu PC não é ruim. Mas caso seu PC seja ruim, desative essa opção. Vamos lá continuar, tropa. Mais uma dica que eu posso dar para vocês, tropa, é o seguinte, ó. Outros efeitos de lutador. Desativem, pelo amor de Deus. Ok? Desativem, mano. Por que desativar outros efeitos de lutador? Porque isso é basicamente o seguinte. Você vê os efeitos dos lutadores de outras pessoas. Vamos supor que tá você e um amigo seu jogando, certo? Vocês estão no trial. Aí vocês atacam um boss, certo? Aí você vai ver o efeito dos seus lutadores, mais o efeito dos lutadores do seu amigo. E isso vai gastando muita, muita memória. E vai pesando o jogo, mano. É muito pesado os efeitos do jogo. É muito pesado, confia, tá? O anime fighters tem muito, muito efeito. Você vê, ó. Tô com o meu time de luck aqui, tropa. Vou dar um exemplo pra vocês. O meu time tá todo no vault. Todo mundo tá no vault lá do trial que eu tava roletando. Vou equipar do time de luck mesmo. Deixa eu ativar aqui os efeitos. Tá ativado o efeito. O efeito é esse aqui, cara. É basicamente isso, ó. Vai dar um hit. Dois hit. É a ult do seu fight. É a ultra dele, entendeu? Ó. Vai dar ult. Ultou. Esse é o efeito, tropa. Ó. Viu? Esses efeitos azuis e tal. Coisas do tipo. Vou dar um exemplo mais avançado de efeitos. Vou equipar aqui todo mundo do meu time de luck. Vai lá, time de luck. Faz efeito paredão na minha tela aí, vai. Faz o jogo travar. Isso trava muito, muito o jogo. Olha aqui, ó. Todo mundo vai ultar. Vai dar muito, muito efeito, ó. Primeiro efeito. Primeiro efeito. Segundo efeito. Terceiro efeito. Quarto efeito. Olha o tanto de efeito na tela. Isso. Consome muita memória. Olha lá. O outro fez outro efeito ali. Entendeu? Mano, é muito, muito efeito. Cara, e se você tiver um PC ruim, um celular ruim, desativa isso que pesa demais, mano. Demais. Você não faz ideia como é que pesa. Pra desativar é fácil, tropa. Vocês vêm nas configurações novamente, ok? Vêm nas configurações aqui. Meus efeitos de lutador. Desativou. Acabou. Acabou o lag. Ó, olha aí só. Agora não tem mais o efeito da ult dele. Ele tá ultando normal. Quando ele ult, ó, ele fica parado. Ele fica parado, mas vai tirando o damage ali, sabe? Só não vai ter o efeito, mas vai tirar o mesmo damage. Relaxa. Não precisa se assustar. Tipo, mano, meu fighter parou de ultar quando você tiver isso. Não. Não parou de ultar. Só não mostra a ult dele, ok? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Ahn, ultra performance mod. Ative o ultra performance mod. Cara, isso aqui promete deixar seu jogo com 0% de lag. Promete, promete. A proposta dele é isso. Tirar o lag do celular. Tirar o lag do PC. Deixar lisinho o jogo. Pode ver que meu jogo tá muito, muito liso. E eu tô atacando aqui ainda, ó. Posso ficar perto. Olha como é que tá liso, ó. Posso ficar perto aqui. Eu posso também ativar os efeitos de novo. Cadê os efeitos? Meus efeitos lutador. Posso ativar os efeitos e ficar andando ao mesmo tempo com montaria aqui, que eu tô com montaria. Ó, lisinho, cara. Sem lag, nem um, mano. É muito boa. Essas configurações. Também tem algumas configurações básicas, tropa. Tipo, vocês podem fazer no seu próprio PC. No celular. Ou seja, não pode fazer isso no celular. Você pode reiniciar seu celular. Tipo assim, reiniciar ele. Porque ele vai fechar e reabrir todos os aplicativos. Isso vai liberar a memória RAM, ok? Reinicie seu celular. Tá travando muito. Reinicie ele. Talvez faz meses que você não desliga seu celular. E tem tanto aplicativo aberto que você não faz ideia. Então reinicie o celular, ok? No PC é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma dica aqui de configuração pra vocês, tropa. Vamos olhar aqui. Meus efeitos. Deixa eu desativar isso aqui de novo. Tropa e performance eu vou deixar ativado. Música, som. Pode deixar. Autelar sprint. Clique automático. Golpes críticos. Enviar todos os lutadores. Pedidos de troca. Game Pass Gima. Anúncios lendários. Enviar todos os lutadores aqui, tropa. Tipo assim. Se você tiver com... Isso desligado. Envia um lutador por vez, ó. Caso alguém tenha dúvidas sobre isso, ó. Desliguei. Envia só um lutador em vez de enviar todos de uma vez, entendeu? Dá pra você atacar vários fighters aqui, ó. Vários capangas. Você pode fazer missão nos mapas, sim, mano. Não adianta muito sua missão fazer isso. Adianta muito, muito sua missão fazer isso, tá? Deixa eu desligar isso aqui que eu não curto muito, não. Não curto muito, não. Cadê enviar todos os lutadores aqui? Ok. Desativei. Tudo bem. Na verdade eu ativei, né? Na verdade eu ativei, não desativei. Deixa eu ir clicando aqui. Já. Desativo tudo. Boa, boa. Bom galera, vamos lá. Vamos lá pro próximo passo do nosso vídeo. O próximo passo do nosso vídeo é a configuração no seu próprio PC. Sim, no seu próprio PC. Você vai apertar Ctrl Shift Esc, ok? Deixa eu apertar aqui. Ctrl Shift Esc. Vai abrir o seu gerenciador de tarefas. O que é o gerenciador de tarefas? É tudo que está aberto no seu computador. Neste exato momento, mano. Tipo, você pode vir aqui, fechar o Google Chrome. Que você não está usando o Google Chrome. Você está usando o Roblox Play, ok? Está usando o Roblox Play. Vem aqui, fecha o Chrome. Você pode fechar tudo aqui, cara. Que não está utilizando. Tipo, talvez tenha algum programa aberto ali. Mas não feche programas essenciais pro seu PC rodar. Se você fechar um programa essencial pro seu PC rodar, cara. Você vai ter problemas. Vai ter que levar seu computador numa assistência, tá ligado? Então não faça isso. Fecha o Google Chrome que você sabe que não vai dar problema. Outras coisas que não mexe não, mano. Mexe só o que você sabe que não vai dar problema pra você, ok? Só o que não vai dar problema de jeito nenhum, ok? Mano, o Anime Fighters também não foi tipo um jogo desenvolvido pra celular, ok? Tipo, a proposta do Anime Fighters, na verdade, é mais pra PC. Porque celular, mano, não é tão bacana assim o processamento dele, entendeu? Ele não é muito bem processado em celulares. Eu tenho um amigo meu que tem um celular gamer. Comprou um celular gamer pra jogar o Anime Fighters. Você tem noção, tá ligado? Porque o Anime Fighters não é praticamente feito pra celular. O cara comprou um celular gamer pra jogar Anime Fighters. Você com seu Samsung, seu Motorola, seu iPhone. Mano, tá ligado? Vai travar um pouquinho, velho. Porque celular, mano, não processa muito bem, não. PC, ó, lisinho, tá ligado? PC você roda lisinho, mano. Mas se eu tivesse no celular, eu ia estar com um pouquinho de lag, pelo menos. Um pouquinho de lag. Vai reduzir bastante lag no celular? Vai reduzir bastante lag no celular. No PC também, se o PC for ruim. Mas no celular, cara, tirar todo o lag... Mano, é milagre, tá ligado? É meio que impossível, mano. É bem difícil tirar todo o lag no celular. Porque Anime Fighters é mais pro PC. Então, recomendo jogarem mais no PC. Tipo, quer jogar no celular? Deixa girando em AFK de madrugada. Pra quando você acordar, ter um secreto nessa conta. Divino, quem sabe, né? Ou até farmar Iens em AFK de noite, tá ligado? Mas, mano, pra celular, não sei, velho. Não recomendo muito Anime Fighters. Tem tantos jogos pra celular. Mas só se você gostar muito mesmo, joga Anime Fighters no celular. Mas foque em jogar no PC, ok? Porque usando essas configurações que eu passei pra vocês no seu PC... Seu PC pode ser uma carroça. Pode ser uma carroça, mano. Pode ser internet movida a lenha. Mas configurando certinho assim, não vai travar, mano. Não vai travar, confia. Ó, desativou o HD, desativou o efeito do lutador. Efeito de... Meus efeitos, efeito de outros. Ultra performance, mano. Não tem perigo, não, cara. Vai rodar liso. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seu amiguinho. Pra ele não ser mais um Zezinho do lag. E até o próximo vídeo.